Prepara, que agora é hora O show das poderosas Que desce e rebola Ação tão desmogosa Só as que incomodam As pulsas invejosas Que ficam de cara quando toca Prepara, se não for mais a vontade Sai por onde vem Tudo começa a dançar E eu te moro, pensa assim Deus é super pensado, a gente tem poder Ameaça coisas, dite pra você Vai! Eu sou a pessoa louca pra me ver Dançando Até que você vai ficar Babando Eu sou a pessoa louca pra me ver Dançando Eu sou a pessoa louca Eu sou a pessoa louca Eu sou a pessoa louca pra me ver Dançando